Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Bom Galera Tô aqui começando mais um vídeo da nossa série O Alquimista E bom galera, antes de dar início ao nosso vídeo Eu quero deixar um aviso pra vocês que esse episódio é o episódio de número 3 Mas na verdade ele era pra ser o episódio de número 4 Mas infelizmente o episódio de número 3 bugou o áudio enquanto eu tava construindo As coisas que a gente fez no episódio 3 Então eu vou explicar pra vocês o que a gente fez no episódio 3 No episódio 3 a gente construiu a nossa Mob Trap que tá ali em cima Olha lá a nossa Mob Trap Galera, como vocês podem ver aí, vocês estão vendo já como foi feita a nossa Mob Trap A Mob Trap aí que tá no vídeo tá bem diferente da que tá aqui Porque no vídeo eu falei que eu só ia fazer a base e eu ia fazer as modificações nela em off E foi o que eu fiz Eu acabei, terminei a gravação e já continuei terminando a Mob Trap Pra no outro episódio ela tá pronta Aí depois na hora de editar o vídeo eu fui ver que o vídeo tava bugado, o áudio Então eu só consegui, só sobrou as imagens galera Então a gente, é basicamente isso A nossa Mob Trap ficou pronta Ela é muito eficiente, muito eficiente mesmo galera É, aqui tá, ah não, esse aqui foi um bom que eu esqueci Olha, a gente já tem bastante item aí já Eu terminei ela faz uns 2 dias Eita, o Creeper me viu Caraca Eu tenho que resolver esse probleminha dos Creeper Ela ainda tem construção Eu tô tirando os erros dela As coisas que eles estão dando de ruim Tipo esse problema dos Creepers E eu botei já um sistema de incineração nela galera Porque agora não é o caso Mas ela junta muito Mob às vezes Eita Ela junta muito Mob às vezes E o que acontece Aí a gente precisa de algum jeito pra matar eles Já que aqui é uma versão 1.8 Não tem o dano em área Dá 1.9 Então o que eu fiz Eu botei um sistema de incineração lá dentro Vamos lá Podem ver, tem um ejetor ali com isqueiro dentro Que ele põe fogo no centro Então dá fim em boa parte dos mobs E sobra só o XP pra gente galera É, eu vou subir lá em cima Pra vocês verem mais ou menos como é o esquema da Mob Trap Bom galera, aqui é a parte superior da Mob Trap Eita, aqui tá pouco iluminado Tem chance ainda de nascer bicho aqui Deixa eu só dar uma ajeitada na iluminação aqui galera Que eu não quero nascer bicho aqui Que senão vai atrapalhar o spawn da Mob Trap Beleza Dei uma apagada aqui Pronto Beleza Aqui é a entrada da Mob Trap Olha aqui dentro vocês podem ver Olha Olha lá os mobs lá Eles vão Eita Eita, eita, eita Vamos sair Vocês poderão ver mais ou menos lá dentro Eita, eu botei uma tocha É isso Ah tá, eu botei a tocha aqui Eu achei que eu tinha botado a tocha lá dentro E atrapalhar o spawn Então é basicamente isso galera Agora eu vou lá pra baixo Pra gente poder ir pro nosso As coisas que a gente vai fazer no episódio de hoje Bom galera No episódio passado eu falei que a gente já ia começar a mexer com algumas coisas Umas máquinas Que esse Esse modpack Vanilla adiciona galera Bom, a gente já tem bastante fungo do Nether Então o redstone não é mais um problema pra gente Cadê os fungos do Nether, meu Deus do céu Aqui A gente tem bastante fungo do Nether já É Isso aqui é a nossa Nossa Iron Iron Furnace, né Que a gente faz as As coisas aqui E Aqui galera É um spawn de Lula É tipo uma farmzinha de Lula Eu deixo aqui Elas spawnam Eu vou lá Mato elas Pra gente conseguir em sac Que é o Aquela bolsa de tinta preta Que a gente vai usar no episódio de hoje Pra gente já conseguir alguns minérios Cara Então o que a gente vai fazer Primeiramente eu quero mostrar pra vocês Um item chamado Organic Decomposer Que é O decompositor orgânico A gente vai precisar de ferro Cadê o ferro E madeira E um caldeirão galera A gente vai usar o funil e o caldeirão Pra fazer Pra fazer esse item Eu vou pegar outro baú Cadê o baú Cadê Aqui Fazer outro baú Vocês vão entender Como é que vai funcionar Galera Eu vou montar aonde Eu vou puxar Um pouco de Pro lado de cá Eu vou puxar esse aqui Um pouco Pro lado de cá Que a gente coloca Essa outra máquina Que a gente vai fazer A maioria das máquinas Aqui são feitas Com caldeirões Galera Então é uma coisa É uma coisa bem simples Já algumas folhas Já algumas folhas Cadê Olha aqui O tanto de folha Que eu já coletei Falando nisso Eu vou tentar coletar Essas aqui Nossa Eu guardei essa tesoura De jeito Que viagem Beleza Vamos lá Vamos terminar de quebrar Essa bichinha aqui Vamos terminar de coletar Essas folhas Beleza Quebrou Eu vou mostrar pra vocês O que esse item faz Essa máquina faz Ela não tem partícula Diferente das outras Bom galera Depois de ter coletado tudo A gente vai aqui agora E vamos dropar 16 Vamos botar aqui 16 Beleza Vamos ver se foi Opa Pera Tem que abrir o baú Olha aí galera Uma terra É A cada 16 folhas A gente consegue Crastar um bloco de terra O que é mais rápido Do que a gente ficar Usando lava e água E dá pra gente fazer Um esqueminha aqui galera Bem melhor ainda Que vai deixar Nosso sistema Bem Bem Mais rápido E é aí que entra A nossa segunda máquina Que a gente vai fazer Bom galera A gente vai precisar Fazer repetidores Cadê Headstone A gente vai precisar Fazer repetidores galera Vamos lá Fazer aqui Umas tochinhas de headstone Vou fazer várias Logo A gente usa bastante Essas tochas Beleza A gente vai precisar De tocha de headstone Vamos botar aqui 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 E aqui Pronto A gente tem um repetidor E junto com essa tocha A gente vai fazer Um Olha aí A gente fez Um power puzzle O que que esse power puzzle faz? Beleza Vamos aqui Pegar aqui A gente vai precisar Fazer um ejetor Agora galera Olha esse arco Tá quebrando Olha a gente já tem Duas lãs galera Uma lã eu craftei Só com linha Das aranhas que spawnaram Na ponte Porque aquela mob trap Eu configurei ela Pra não spawnar Botei algumas lajes Umas slab Porque aí não Pra não spawnar a aranha lá Porque a aranha ela buga Lá e tipo Ela não toma dano de queda Então ela fica viva E atrapalha no spawn Dos outros mobs Então eu vou ter que gastar Essas nossas três linhas aqui Pra gente poder fazer Um arco e flecha Beleza Opa Que crevetinha é isso Eu tô inventando o item aqui Com o nosso arco e flecha em mãos Vamos fazer a nossa Vai dar? Será que dá? Certinho galera O nosso Ejetor Beleza O que esse ejetor vai fazer galera? Vou guardar esse item aqui Olha Eu vou pegar umas flechas aqui Que é melhor pra eu me demonstrar Com flecha Ou com isqueiro também Cadê o isqueiro? Eu tenho o meu isqueiro ainda Olha tem flint aqui Eu vou fazer um isqueiro galera Vocês vão entender De que que eu tô falando Vamos lá Beleza Olha Eu vou botar O nosso coisa aqui E vou botar O isqueiro dentro dele E isso aqui É o spawn do nosso Ué Ah tá Eu botei aqui dentro É do nosso power puzzle Que que é esse power puzzle? Olha Eu vou botar ele pra vocês verem Ele é um bloco Que ele fica emitindo Ticks De sinal de redstone Cadê a picareta Pra gente poder tirar ele dali Caraca Meus itens tá tudo lá em cima E é mó chato Ficar tendo que subir E descer dessa mob trap aí Beleza Olha aqui Ele tá aí E aí Se a gente botar ele aqui do lado Ele vai ficar mandando Ticks pro 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 nosso ejetor Agora eu vou quebrar ele aqui Beleza A gente ganha o ovo de volta E um outro ejetor Cara Dá pra farmar ejetor Com isso aqui Beleza Eu vou botar aqui agora Olha aí Ó Por mais que eu apague o fogo Ele fica colocando galera Então É Basicamente vai ser esse O nosso esquema Que a gente vai fazer aqui agora Galera Olha Eu vou quebrar aqui agora Vou quebrar ele E vamos farmar outro ejetor Caraca Mais um item Pra gente ter que jogar fora Junto com os baldes Beleza Agora o que a gente vai fazer Eu vou pegar Pedregulho né Que eu não quero gastar meus itens Eu quero mostrar pra vocês Eu tive essa ideia Enquanto eu tava fazendo a mob trap E dando uma pesquisada Sobre O mod pack vanilla E eu descobri isso E eu achei muito fera O que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que botar Ele virando Caraca Ele virando pra baixo Eu acho que pra botar pra baixo Eu tenho que tá Um nível mais baixo Eu acho Beleza Eu acho É assim que coloca pra baixo Será Não É mais fácil fazer Isso daqui Pra botar ele virado Pra baixo Beleza Assim vai ser mais fácil Botar ele virado pra baixo Aqui Aí a gente faz Isso daqui Agora a gente sobe lá E vai botar O nosso Coisa que dá os ticks Aqui E vamos lá Um, dois, três E foi Tá funcionando Eu acho que tá Eu tô ouvindo o barulhinho Deve tá funcionando Agora o que a gente vai fazer A gente vai botar uma proteção Aqui em volta Pra pros itens Não Não Pularem fora E a gente vai ter E a gente vai ter uma farm Galera De De terra Basicamente Então vamos lá Vamos só Fazer algum esquema Pra gente poder subir Aqui Aqui a gente Aqui a gente tem acesso Ao baú Posso quebrar Aqui Aqui E eu tenho que fazer Tipo uma escadinha Pra gente poder subir Lá Mais pra frente Eu vou decorar Fazer isso aqui Mais bonitinho Galera Beleza A gente quebra Aonde Aqui Aqui a gente já tem acesso Lá Beleza Vamos ver se tá indo Tá indo galera Olha Agora A gente vai poder Farmar Tranquilamente Vamos ver se já tem bloco de terra Vamos ver os blocos de terra São 16 sticks Pra fazer um Olha lá galera A gente construiu já A nossa farm De terra galera Por que que eu preciso Dessa farm de terra galera Eu vou ter que expandir Uma área com terra Pra poder nascer plantas E por aí vai Lembrando que Eu já consigo ter Bloco de grama Fazendo esse esqueminha Aqui galera Olha Tem que pegar um bloco de terra E um bloco Um balde d'água Olha Se eu botar um balde d'água E jogar um Espera Botar um bloco de terra E jogar um balde d'água Olha Ele virou um bloco de grama Bloco de grama É porque eu tô com o Optifine Por isso que ele tá esse bloquinho Todo verde Mas na teoria É aquele bloquinho de terra Normal com grama E com ele Eu vou conseguir Que cresça grama Pra todos os restos da terra né Então vai ser uma coisa Muito boa ter esse item Ter esse item não Usar esse esqueminha aí Vai me ajudar pra caramba Olha lá E vamos ver aqui Nosso gerador de terra Olha Já estamos com 9 terra galera Isso aqui economiza muito tempo Porque a gente pode ir lá Pra mobitrap A gente pode ir lá no nether A gente pode fazer muita coisa Enquanto aqui Tá farmando terra Tranquilamente Cara Muito bom mesmo Agora o que a gente vai fazer Agora a gente vai pra segunda parte Do nosso vídeo de hoje Galera A gente vai construir Outra máquina também hoje E bom galera Pra próxima máquina Que a gente vai ter que fazer A gente vai precisar De dois blocos de redstone É Vamos ver se dá pra fazer aqui já A gente vai precisar De dois blocos Olha Deu certinho Dois blocos de redstone E quatro blocos de ferro Galera Beleza Quatro blocos de ferro Vamos ver se vai dar Vai Um Dois Três Quatro Beleza A gente tem quatro blocos de ferro E uma picareta de diamante Como eu disse que A gente não pode usar Esses diamantes A gente vai ter que fazer Agora os nossos próprios Diamantes Galera Então vamos lá O que a gente vai precisar A gente vai precisar Primeiramente De lápis azul Pra gente poder craftar É Pra gente estar Craftando aqui O nosso O nosso diamante Eu tenho mais carvão Aqui em algum lugar Beleza A gente vai precisar De blocos de carvão Galera Vamos lá Vamos aqui A gente vai ter que transformar Esse carvão Em carvão normal Certo galera Então Bom galera A gente já está aqui Com nossos carvões A gente já transformou Todos E a gente vai precisar De seis Seis blocos de carvão Certo Beleza A gente já tem Os blocos de carvão E pronto E a gente vai precisar Também De um bloco De lápis azul De minério De lápis azul Mas como a gente vai fazer isso Lembra que eu disse Que eu tinha feito A nossa farm de lula A gente vai usar ela agora Olha Eu vou pegar aqui Dois osso Eu vou fazer Farelo de osso Beleza Eu vou botar Esse farelo de osso Junto com isso E vou pegar Corante Não Não é o corante cinza Que a gente quer Ah lembrei galera Eu tinha errado o crafting Para fazer o corante Que a gente precisa É assim galera Então eu vou ter que fazer mais Mais pó de farelo de osso Vou pegar mais osso aqui Cadê mais osso Vamos pegar mais uns dois osso E vai ser Acho que vai ser o suficiente Já pra gente Ou não Ou não Não vai ser não Mas vai dar pra que a gente quer A gente vai pegar Esse corante cinza claro Beleza Com esse corante cinza claro A gente vai precisar agora De pedra lisa Pedra lisa Confere Agora a gente vai fazer Lápis azul Galera A gente vai jogar aqui dentro Uma pedra E E um Coisa D E um corante cinza claro E a gente conseguiu um bloco De lápis azul É A gente pode fazer mais Quantas a gente quer A gente vai precisar de três blocos De lápis azul E eu tô lembrando agora galera Que eu acho que a gente vai precisar De muito mais carvão Muito mais carvão mesmo A gente vai precisar E bom galera Eu tava olhando aqui A gente vai precisar de muito Muito mais bloco de carvão Então eu vou providenciar Mais bloco de carvão aqui E volto já já E eu tô lembrando Queima Queima Vai pegar fogo tudo agora Destrói Destrói tudo Eita Pensando bem Eu podia ter coletado essas folhas Pra botar dentro do decomposor Dei mancada E meu irmão Tá achando que Que não tem que pagar pedagem aqui não Que não tem que Tá achando que Que pode vir que a hora que tu quiser É mano Volta pra onde tu veio Falou Volta parceiro Volta pra onde tu veio Ei meu irmão Sai daqui E bom galera Fechamos aqui Dezoito blocos Certinho Contadinho 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 E bom galera Como a gente vai fazer Pra gente Graftar os nossos diamantes Eu vou aproveitar Que aqui é uma área Bem esparçosa Você vai fazer o seguinte Vou pegar nossos blocos de carvão Um bloco de carvão Um bloco de lápis azul Aí eu vou botar carvão Nas beiradas Beleza E quando eu vou pular E vou colocar aqui Colocado Um bloco de minério De diamante É bom que ele te dá um minério Ou seja Se tiver fortuna Você vai conseguir Farmar bastante item E a gente tem Nesse maluco aqui Que você tá viajando Meu irmão Que não é teu lugar não Mano Caça teu rumo Beleza Vamos lá Bora terminar Tã Tã Opa Fiz besteira hein Ah bom que a gente já quebra ele aqui Dá nada não Beleza Agora Aqui 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 E aqui E aqui Beleza Agora a gente vai terminar O nosso último diamante É galera Pelo visto tem que seguir Aquela sequência que eu fiz Se você quebrar aquela sequência Não dá certo Olha Agora vai Tem que botar por último de cima Beleza Vamos quebrar aqui Nossos diamantes Beleza Ok Agora a gente vai Bom Agora a gente já vai poder Craftar O nosso Nosso Item Secreto Supremo Bom O que que ele faz galera Ele é Ele é um Uma espécie de minerador automático Ele quebra os blocos que estão embaixo dele Automaticamente Galera Então é uma coisa bem legal mesmo E eu vou usar ele na nossa farm de pedra Porque A gente vai poder expandir Nossa farm de pedra Sem a necessidade De nenhum esforço Vamos lá A gente vai dropar aqui Os blocos de redstone Os blocos de ferro E uma picareta E bum Ganhamos um ovo E Eu acho que não era tudo isso de ferro Eu acho que não era Beleza É Block breaker Como é que ele vai funcionar Eu vou Posicionar ele aqui Para vocês verem Olha Dá para posicionar ele aqui Vou posicionar ele aqui Beleza Olha Vocês estão vendo que está saindo a fumacinha Debaixo dele Ok Agora ele é movido a carvão Galera Cadê o porco? Estou ouvindo um porco morrendo Morreu E morreu Ele caiu dentro da água O bichinho Coitado Não merecia uma morte tão trágica Beleza Ele é movido a carvão Galera Como é que se faz? Você pega o bloco de carvão Olha A gente vai ter dois blocos de carvão Um bloco de carvão Equivale a ele funcionar Cinco minutos Galera Ou seja Você bota um bloco de carvão Dá para fazer um sistema com pistão Galera Que os pistão Vai empurrando os blocos de carvão Para cá E ele vai queimando sozinho Galera Olha Eu vou botar o bloco de carvão Aqui em cima Vocês podem ver lá Block breaker foi ativado Por tanto segundo Olha Aí agora é só ficar parado aqui do lado Olha Tá vendo? Então dá para fazer um esquema Da gente botar um funil Aqui embaixo E esse funil Capturar os itens Para a gente Galera Então é uma coisa bem legal também Que dá para fazer com ele Olha aí A gente vai poder minerar pedra Tranquilamente Galera Muito bom mesmo Muito fera isso Então Eu acho que A gente vai ficar por aqui Esse vídeo já deve estar bem grandinho A gente já conseguiu construir Todos os nossos itens De farms necessários Para a gente poder sobreviver Aqui no nosso Skyblock Eu vou ver aqui O que a gente consegue fazer E eu volto no próximo vídeo Com vocês Gostaria que você deixasse seu like Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar seu like Para apoiar a série É muito interessante Quando você dá like Porque você apoia a série E a gente fica feliz E grava mais e mais vídeos Para vocês Então é o seguinte Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa um comentário Que eu quero saber O que você está achando da série Me segue no Twitter Meu Twitter vai estar aí na descrição Para você ficar por dentro De tudo que acontece em off Aqui Curte a nossa page também E assina o sininho E das notificações do canal Porque se você não clicar no sininho Você não vai saber Quando sair vídeo E como eu sei Que o YouTube está bugado Que ultimamente Você assina o sininho E mesmo você assinando Você não recebe O vídeo na sua box Então o que você pode fazer Curte a nossa page também Que toda vez que sai vídeo novo Eu posto ela lá Na nossa página do Facebook Então vai lá A gente está com quase 2k já De curtidas Então não se esquece lá De deixar a sua curtida Já falei para se inscrever Se você não for inscrito Porque a gente também está chegando A quase 2k de inscrito Então eu vou ficando por aqui galera Então é isso Falou, valeu E até a próxima